Eu fiz um vídeo falando de balde cheio e balde vazio, que eu até vou deixar aqui no card deste vídeo. E uma pessoa, internauta, perguntou se copo vazio tem o mesmo significado que balde vazio. Não, muda muito. Porque o copo, sonhar com copo vazio, tem duas possíveis causas para a pessoa sonhar. A primeira pode ser que ela está figurando um copo vazio na mão, mas ele está falando da insatisfação de terceiros com quem o sonhador acordou algo. O copo vazio quer dizer que aquelas pessoas estão achando que estão ganhando muito pouco ou nada, ou elas querem dizer que querem mais, quando o copo está figurando vazio. Mas também quer dizer que a esperança do sonhador com relação ao propósito tratado com aquelas pessoas é muito pequena, é muito baixa. O sonhador também vê como improvável. Ele não tem fé naquilo que acordou com terceiros. Então quando ele figura o copo vazio na mão, no sonho, está querendo dizer da insatisfação de terceiros que querem mais, eles estão querendo mais. E pode ser advogados, pode ser centro espírita, onde você teve, pode ser pessoas que se comprometeram a entregar algo por um preço a você e agora estão mudando de ideia. E em outra ocasião, na segunda ocasião, pode ser que o copo vazio figura em sonho, ele está ligado à sua visão quanto a algo. A sua esperança, ela é muito pequena com relação a algo. Você não está tendo fé em algo que prospecta para si, ou não está vendo perspectiva. Onde você está vendo o seu copo é vazio daí. Mas assim, se você sonhar que está com um copo de vinho, é bom. Depende do que tem dentro do seu copo. O copo com leite, o copo com água. O copo com água na mão, água limpa, já é muito positivo. Quer dizer que a pessoa está transportando com ela poderes, poderes divinos. É muito bom. O leite também é bom. Sonhar que a pessoa está carregando um copo de leite cheio, ela está recebendo dinheiro público, de alguma forma. Sonhar que ela está segurando um copo de vinho, ali ela está figurando para o sonhador uma reunião agradável em família. É, riqueza, poder, é, prestígio. Então, assim, e quando o copo está cheio, é porque a pessoa tem uma visão muito positiva com relação ao que está esperando. Tá? Ela tem muita fé. Ela acredita muito. É isso aí que significa. O copo cheio com água, o copo cheio com vinho, o copo cheio com, o copo cheio, vamos dizer, com café, né? Teve uma pessoa que foi num centro espírita e acordou algo lá. E um tempo depois ela sonhou que tinha um copo com um restinho de café na mão. Então, o que é que isso queria dizer? Que lá onde ele esteve, naquele centro espírita, eles queriam mais. Queriam mais coisas ou alguma coisa eles queriam a mais, né? É isso aí que representa. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários do YouTube ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque você é o sonhador mais amado do cosmos. Se você chegou no meu canal, porque é o meu trabalho, eu faço sempre com muito amor, viu? Gratidão, ó, por assistir aos meus vídeos. Obrigado.